Olá pessoal, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, eu me chamo Fernanda Viana e sou a confeiteira-chefe na doceria só mais um pedaço. No vídeo de hoje eu vou ensinar o passo a passo desse cupcake com rosa. Para começar a decoração do meu cupcake, eu já coloquei o meu recheio de brigadeiro. E é muito importante que você aplique esse recheio na parte de cima do seu cupcake. Para quê? Para quando eu aplicar a minha pasta americana, essa pasta fique bem fixada no meu bolinho. Para a base do meu cupcake, eu vou utilizar essa cor. Como eu cheguei nessa tonalidade? Eu estou utilizando essa pasta da Mix, que é branca, e algumas gotinhas desse corante gel azul anis da Mix. Eu abro a minha pasta. Para que a minha massa não grude na mesa, eu vou utilizar um pouquinho do meu açúcar impalpável. Essa bonequinha eu ensinei no vídeo passado, eu vou deixar o link aqui embaixo. Abro a minha pasta. Posso utilizar este cortador inox ou o copo. Corto. Passo a mão para remover qualquer rebarba. Venho com a minha placa de textura e aplico sobre ele. E está pronto. Pego o meu cupcake e encaixo. Agora, eu vou aplicar estas miçangas. Estas miçangas são da Mix. Para aplicar a miçanga, eu vou utilizar um pouquinho de água e um pincel. Eu aplico no meio, não passo muita água. Pego a minha miçanga. E encaixo. Terminei de aplicar toda a minha miçanga no cupcake. Eu vou encaixar a minha rosa. Essa rosa e essa folha, eu ensinei a fazer no vídeo passado. Eu vou deixar o link aqui embaixo. Eu encaixo. Eu encaixo a minha rosa no cupcake. E está pronta. É um passo a passo bem rápido, bem fácil e fica bem bonito. Eu espero que vocês tenham gostado deste vídeo. Se tiverem alguma sugestão ou alguma dúvida, deixem nos comentários. E até o próximo vídeo. Outro 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 Outro